O erro Eu lhe digo agora Eu não enxergo Na frente do prepúcio O umbigo poderia ser mais curto Não chega a ser Tão baixo e maior Nem iguala, mas poderia ser mais curto Eu não vejo o segundo não O umbigo em si O umbigo em si Olha o temperamento do gado A orelha dele A orelha dele Eu acho que é perfeita Ele tem um garupa e o cupinho Uma coisa sensacional Eu vou depois tentar tirar o áudio desse vídeo Para não ficar comentando o gado Não, não, não tem problema Não dá para tirar Guzerá JM Aqui preso no curral Um gado que a gente não usa cabresto Não usa ração Não usa amansamento nenhum E o temperamento é esse A gente fica aqui, do lado E o gado não me deixa caminhar aqui Não me deixa nem caminhar Novilhas Vacas paridas Novilha a primeira cria parida Ela fica mais distante lá ao fundo Mas vacas de campo Com a fertilidade que essas vacas têm Com a manutenção que essas vacas têm de carne Com esse estado de carne E a produção de leite e de bezerros Que essas vacas têm Me deixam cada dia mais encantado Mundo novo Cajazeira Beraba, Berlândia O touro a boio Esse tourinho É nossa reserva Novilha filha de espanhol Com Olga Olga é sangue JM com JA Certo, Leandro? Certo Vaca muito elogiada por seu manelito Lá em Pirá No ano passado Cabeceira no leite Boa de tipo Com espanhol Essa novilha promete muito Temperamento bom danado Veja essa outra aqui Espanhol também Portanto irmãs paternas Essa é espanhol com navalha Navalha velha é uma vaca importante no rebanho Já é uma matriz Que a gente já descartou Por idade Navalha é meio sangue D, Leandro É filha de sacado Em Ipanema E essa novilha também promete muito Espanhol com navalha Tá aí navalha se foi Mas deixou no rebanho algumas netas Algumas filhas Muito bom Essa outra Essas três são da Bau Da Bau que é Magno JA Em Magnolia JM Aquela Essa que passou é de Itaoca Que é sangue de cubito E essas duas São uma de capoeira Que é sangue serrano JA Isso E matriarca na beira da cancela Que é Magno Em Cachoeira Portanto é neta de navalha Cachoeira Matriarca irá para Garanhuns Para fazer Coleta de embriões Tá aí Cinco novilhas de reserva Do plantel da cajazeira 22 de dezembro De 2019 O que é 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 E o JM significa José Maria, que é a professora José Maria Clouto Sampaio, que é o pesquisador do Ipeal, do Instituto Ipeal, Instituto de Pesquisas Agrimânicas do Leste. Ele era selecionador, pesquisador desse instituto, que iniciou o rebanho de Alagoinha, que hoje está na Paraíba, era em Cruz das Almas aqui. E esse gado é oriundo desse gado e do rebanho próprio dele, que ele também criava na fazenda dele, em São Sebastião do Passé e depois em Pé de Serra, na Caixinha de Itagiar. Isso, Douglas, aí está bom, é isso aí que eu quero, só isso. Obrigado. 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 Os próximos, Gu? Os outros. Beleza, a galera está aí. Noite de frio, inverninho. A condição não é a melhor do mundo não, mas é o que a gente pode fazer. Olha o filho de oró. E a batutinha aí com carqueja. Olha a menina. Eita. Olha o Haiti com a Amazônia. E lá o Vinay com o Baiano, que é o Baiano. Já rimuendo. E ali é outra bezerradinha nova. Amanhã tem trabalho para vocês.